Belezinha, pessoal? Como é que tá? Tudo em ordem? Olha só o vídeo rapidão aqui pra vocês, ok? Vou explicar como falar em português, várias formas de dizer Yawa, Yawoi, Si, ou seja, quando alguém te chamar Felipe, Renato, Daniel, ou alguém bater na porta, pá, 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 você falar tal coisa, né? Você tem várias formas de você falar. Primeira forma, peraí. Peraí, 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 ou seja, espera. Esse peraí vem de espera aí, peraí. Como sempre, o idioma se junta de uma forma impressionante. É como se fosse um raio, sempre vai pelo caminho mais fácil. A energia, né? Já vou, já vou, tô indo, já vai. Alguém me chama, Felipe, fala, fala, como habla. Fala, fala, ah, olha só o outro, ah, ah, ah. Felipe, ah, Felipe, oi, que é de oi e também de hola, né? Estranho, né? Oi, como de ahn. Fulanito, hola. Ou também, Felipe, eu, não, eu, como si, yo, si, que. Já falando em que, você pode falar que também, é um pouquinho mais, não é tão educadamente, né? Se você falar Felipe, falar que, é um pouquinho mais que, que. Que passa, que passa. Ou até mesmo um pouco mais forte, que seria o que é. O que é, o que é, como que, que passa, o que é. Então esse o que é, pode ser que é também, né? Que é, que é. Que é. Olha aqui, o que é que foi. Com o senhor não deu certo. Fulano, que é. Que é o que, rapaz? Que é, eu fiz alguma coisa, tá com raiva de mim, alguma coisa? É tipo, fala, tipo, mais forte, entendeu? Fulano, que foi. Ou, que foi. Falando em que foi, eu lembrei do que o, aqui na Colômbia. Que o, 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 que passou, que passou. Você pode falar, que foi também. Que foi, hein, que foi. Você chega, vê um movimento, um tumulto, alguma coisa. E aí, o que foi, hein? Que foi, que foi, o que foi que aconteceu, entendeu? A outra também, só um minuto, né? Alguém chama. Fulano, só um minuto. Já vai, né? Só um minutinho. Ou, aguenta aí, que vem de aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí, eu já vou. Aguenta aí, aguenta aí. Eu uso muito, aguenta aí. Aguenta, aguenta. Aguenta aí, aguenta aí. Beleza, então. Um vídeo bem curtinho, bem rápido aqui pra vocês. Só pra explicar isso, várias formas de você responder, né? Quando alguém te chamar, em português. E o extra, no final do vídeo, que é quando você faz algo da maneira que você quer, ok? Eu quero fazer isso da maneira que eu quero fazer e tchau. Ninguém vai fazer de outra forma. Do jeito que eu quiser. É você fazer o que der na telha, ok? O que der na telha é o que dá na sua cabeça. Como las terras, la casa, né? O teto da casa. O que der na minha cabeça, eu vou fazer, entendeu? Esse cara sempre faz o que dá na telha. Às vezes até muito relacionado com aquela situação que você não mede a proporção do efeito que pode causar o que você vai fazer, entendeu? Então, caramba, você faz o que dá na telha, não pensa e acontece isso, entendeu? É o problema pra resolver agora. É isso aí, galera. Beleza. Brigadão por ficar até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver sugestão, mande aí nos comentários. Eu estarei atento pra estar publicando mais vídeos pra você, ok? Eu fico muito contente de ver muitas pessoas aprendendo português aqui com os vídeos. E quando vocês mandam mensagens pra mim com áudio, falando, escrevendo em português, quando eu vejo o vídeo de vocês falando em português, nossa, muito orgulho disso. Eu tenho a maior satisfação. Olha só, a maior satisfação. A maior satisfação, né? Muita, muita satisfação. Mó satisfação de estar aqui proporcionando esses vídeos pra vocês, ok? Grande abraço, estamos conversando. Até a próxima oportunidade aqui no canal, nos vídeos que eu estou disponibilizando pra vocês, ok? Valeu, tchau!